DEMOSTREMOS NOSSA FORÇA DECIDEMOS E FRAGUIA Só Quando sentimos medo nos tornamos mais valenteiros Estudo é a palavra capacete o pensamento Ou para a guerrilla pronto pra bater de frente DEMOSTREMOS NOSSA FORÇA DECIDEMOS E FRAGUIA Só Quando sentimos medo nos tornamos mais valenteiros Estudo é a palavra capacete o pensamento Ou para a guerrilla pronto pra bater de frente Quando é o real que vocês tanto falam, quanto mais o tempo passa, mais valência que se espalha Eu vou reconhecer, antes de sobrejugar, mas nem tudo que te falam realmente é verdade Pelo que acredita, não desista por bobagem, sempre vai ter um outro tentando atrapalhar Muitas vezes se ganhou, muitas vai ter que ganhar, não importa se cair, não pode desanimar Pra ver o que acredita, não desista por bobagem, sempre vai ter um outro tentando atrapalhar Muitas vezes se ganhou, muitas vai ter que ganhar, não importa se cair, não pode desanimar Não seria preciso falar de violência, se todos quisessem a paz Não seria preciso ir pra guerra, se o inimigo não se botasse aos tios Não faltaria afeto, se não houvesse que mereça o sangue escorrendo pelo ralo Não vai pra grupo nenhum, irmão, seja livre, tem os pés no chão Cadê a união que vocês tanto falam, quanto mais o tempo passa, mais valência que se espalha Eu vou reconhecer, antes de sobrejugar, mas nem tudo que te falam realmente é verdade Cadê a união que vocês tanto falam, quanto mais o tempo passa, mais valência que se espalha Procure conhecer, antes de sobrejugar, mas nem tudo que te falam realmente é verdade Temos de almoçada força, decidimos enfragar, mas quando sentimos medo nos tornamos mais valentes Eu escutei a palavra que eu passei de um pensamento, não pode desanimar Prontos pra você de frente, vendo o que acredita, não desista por bobagem, sempre vai ter um outro tentando atrapalhar Prontos pra você de frente, se ganhou, prontos vai ter que ganhar Não importa se cair, não vai desanimar Prontos pra você de frente, já tem o medo Apoi que acredita, não vai desanimar Apoi que acredita, não vai desanimar Mas em contos pra você de frente, não vai desanimar Eu vou reconhecer, mas eu vou reconhecer você de frente, eu vou reconhecer